Oi princesas e meninos também, iniciando mais um vídeo aqui no canal gente, hoje estou aqui mega animada, o vídeo está muito legal, gente no vídeo tem aí mesinha posta com itens novos, coisinha fofa, muito linda ficou a minha mesinha gente, com aquele toque de amor né, que a gente merece. Também tem aqui na cozinha faxina gente, então a cozinha ficou aí pura fofurice com a faxina, também tem aí gente, porque que eu fiz uma faxina potente do teto ao chão gente, limpei cada cantinho aí na cozinha rosa fofa para receber a nova decoração, que é a decoração de natal gente, uma decoração de natal fofa, que sou suspeita né amiga, para falar, porque eu amei cada cantinho decorado aqui da cozinha rosa fofa, acredito que vocês também vão amar, então fiquem aqui gente, juntinho comigo no vídeo, até o final para você não perder nada, já peço para você deixar aquele like carimbado, porque amiga que é amiga carimbo like antes do vídeo começar, e já se inscreva aqui no canal amiga, se você gosta de vídeo real, de cozinha rosa fofa, de casinha fofa, é aqui que você tem que ficar, tá bom? Então venha fazer parte da família aqui, você também, tá bom? Então simbora para o vídeo? Então vamos lá! Bom amigas, agora vamos de realidade, tá? Vou mostrar para vocês tudinho como está aqui a cozinha, tá? Vou explicar tudinho para vocês o que eu preciso fazer Está assim Bom amigas, primeiramente eu preciso dar um talento nesse fogão que está podre Gente, tem dias que eu não mexo com limpeza, tá? Porque eu tive que fazer outros trabalhos Então não tive tempo para dar conta da limpeza Então ficou assim mesmo, está tudo bem, tá gente? A gente não dá conta, está tudo certo O importante é não deixar assim sempre, né? Como agora eu vou limpar, deixar tudo limpinho Ó, está bem sujo mesmo, ó Com farelo, gordura, muita coisa, gente Então, vou deixar aí o fogão plim-plim Porque essa cena horrorosa tem que acabar, né? Tem que ficar plim-plim Aqui a pia está com essa louça Porque a lava-louça está com louça limpa Então eu vou retirar, guardar para poder colocar elas aqui, tá? Só que tem coisas que eu vou lavar na mão Liquidificador Isso aqui E isso aqui O restante, tudo na máquina O chão está bem sujo Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu acho que sim, ó Está muito, muito sujo Dá para ver aqui, ó Está muito sujo Balcão Também Até porque eu coloquei um vaso aqui E derrubou um pouquinho de terra, ó Acho que dá para vocês conseguirem ver A mesa Já não está tão suja Só tem um farelo aqui, ó Porque eu fico limpando a mesa, né, gente? A gente coloca alimento aqui, tudo certinho Ali está meu rádio que eu estou ouvindo música E aonde tem mais sujeira, amiga? Por incrível que pareça Aqui no teto A minha panela de pressão elétrica, amigas Tem um nível de água que eu tenho que respeitar E eu não sei o que aconteceu Que eu esqueci, coloquei água a mais Então quando coloca água a mais Quando sai o vapor, sai um pouco de água também Então aconteceu isso aí no teto Por causa do vapor da panela elétrica De pressão Mas eu vou limpar e vai ficar tudo Plim, plim, como está aqui, ó Tá bom? Então até isso eu vou ter que limpar Bom, gente, aí eu vou limpar o armário Vocês vão acompanhando aí, tá? A faxina, tá bom, amigas? Porque depois... Então, amigas, simbora pra essa faxina Que eu estou animada depois Pra fazer o quê, gente? A decoração de Natal! Uhul! Pois é, amigas, simbora aí Fazer essa faxina Se motiva junto comigo Ou simplesmente fica juntinho comigo Acompanhando aí Pra gente ver como que vai ficar Essa decoração de Natal, amigas Estou muito ansiosa Pra ver o quê que eu vou fazer Porque até agora Nos últimos momentos Eu não sei, gente Eu vou simplesmente pegar as coisas E ver na hora mesmo O quê que vai sair de decoração Então, vamos lá! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Amigas, nos puxadores Eu só passei um paninho úmido Sem produto nenhum Eu passei o produtinho E aí E aqui no vidro, amigas, é limpa vidro, né Brasil? Super prático Super prático Super prático Aqui amigas, eu só estou limpando com pano úmido mesmo, tá? Porque não está sujo os elétrons, por ser elétrons claro, rosa, eu sempre mantenho limpo, tá gente? O máximo que eu posso, é lógico que vai cair pó, né amigas? Porque cai no dia a dia, né? Mas eu sempre tento manter o máximo limpo pra não, de repente, mudar a cor do elétron, que é rosa linda, né amigas? Então a gente tem que ter aquele cuidado maior nas coisas que aí é mais clara, fofa Então tá aqui um paninho úmido que eu tô passando E aí eu vou secar com esse papel toalha aqui, ó Que tá o pano bem úmido, eu deveria ter torcido ele mais Que tá o pano bem úmido, né amigas? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha esse chão, amigas, como estava muito sujo. Ainda está, né, que eu vou limpar, tirar toda a água agora, ó, sujo, gente, sujo mesmo. Aí aqui eu coloquei o All Perfumes, tá, na água quente e só. Então eu vou agora retirar essa água aqui que está com o Veja X14, tá, limpeza pesada, com essa água aqui quente com o All Perfumes. Aí dá super certo, gente, o chão vai ficar impecável. Vocês vão ver aí. E eu amei, gente, agora fazer dessa forma. Ir esfregando ali com a vassoura, sabe? Porque eu não posso molhar tudo, porque como vocês estão vendo, o armário é no chão, né? Olha lá, ó. Então não tem como. Tenho medo também de molhar a geladeira. Tudo bem que tem um pezinho, né? Mas mesmo assim, ó, geladeira, o armário, eu tenho medo, né? Então eu prefiro fazer assim dessa forma, só um pouquinho de espuma e água. Aí depois eu vou retirando, gente, fica tão limpo, tão limpo e é muito mais prático de limpar. E aí Legenda Adriana Zanotto Dia seguinte por aqui amigas e eu não consegui finalizar ontem gente Pois é Brasil, fiz a faxina, comecei a fazer decoração de Natal e não consegui finalizar Porque primeiro que eu comprei algo para a árvore de Natal que eu vi que não ia dar certo Então eu precisava de outro para substituir E também porque eu esqueci algumas coisas na cama baú e o príncipe já estava dormindo gente Então deixei aí para o dia seguinte e já está tudo pronto gente Já resolvi, está linda a decoração de Natal gente, está melhor do que eu esperava Eu comprei as coisas e confesso para vocês que eu não tinha muito noção como eu iria fazer Deixei aí na hora a criatividade rolar, eu ficar vendo o que poderia combinar mais, o que ia ficar mais legal E deu certo hein amigas, espero que vocês concordem comigo porque eu amei a decoração aqui na cozinha rosa fofa de Natal E posso confessar algo aqui para vocês? Gente, eu estou amando fazer decoração de Natal na cozinha É tão lindo, é tão prático porque a árvore é menor Então qualquer coisinha que você compra, qualquer coisinha entre aspas tá gente Mas eu estou querendo dizer assim, uma menor quantidade já decora Você não tem aquela preocupação de decorar uma árvore enorme, preencher ela inteira E fora gente, que a cozinha para mim é o meu cômodo preferido Então pensa, eu estar aqui fazendo as coisas e vendo a decoração de Natal gente Para mim assim é gratificante, eu amei fazer novamente a decoração de Natal na cozinha E estou pensando seriamente em levar aí por muito tempo a decoração de Natal na cozinha Ou ficar sempre decorando gente, porque eu gostei mesmo Se eu não me engano já é o terceiro ano que eu estou fazendo a decoração de Natal na cozinha E eu amei gente, eu acho que fica assim tão delicado, uma época tão linda Para a gente deixar a cozinha ainda mais decorada, ainda mais fofa né Bom, espero que vocês gostem, já falei bastante E como eu já finalizei, posso falar para vocês que a minha opinião é suspeita Porque eu amei a decoração de Natal gente, a minha árvore super diferente Eu queria uma árvore diferente, encontrei Então espero que vocês gostem também, tá bom? Então simbora gente, para o tour de como ficou essa cozinha rosa fofa Toda faxinada e com a nova decoração de Natal Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, amigas, o que não tinha dado certo que eu comprei pra essa árvore e não deu certo Foi aquela saia, aquela saia que coloca na árvore Gente, ficou muito grande pra árvore Aí eu fui procurar uma saia e não encontrei, gente Mas encontrei, ó, isso aqui, esse saquinho lindo, maravilhoso E coloquei aqui no pezinho da árvore, eu achei que deu um charme, gente Que coisa mais fofa, lindo, né E aí deu super certo, então, esse saquinho Porque a saia ficou muito grande, né Vai servir pras outras árvores que eu tenho Pra essa daí, a não ser que eu faça alguma adaptação Mas pra utilizar do jeito que ela veio É, fica muito grande E aí eu coloquei, né, o duende Essa espinha aqui, ó, pequenininha Os docinha aqui, ó Ai, gente, achei que ficou tão bonitinho, né Olha que coisa mais fofa Eu amei, achei que ficou tão delicado Confesso que na hora de colocar as luzes Eu fiquei bem na dúvida Se eu colocava luzes rosas Aí eu pensei, ah, não, vou colocar dourado Porque a árvore é dourada, ó Vou colocar amarelo Porque a árvore é dourada, né Pronto E ficou ótimo mesmo Achei que ficou muito bom Assim as luzes douradas Luzes douradas não Luzes amarelas Dourada é árvore, gente Disfarça que eu tô misturando tudo, Brasil Então, amigas Aí eu tinha mais Papai Noel Porém fica grande pra árvore, né E esses Papai Noel aqui Já ficou ótimo pro tamanho da árvore Então eu amei também Gostei bastante Outra coisa que eu fiquei na dúvida, amiga Se eu colocava uma estrela rosa ou dourada Mas aí no fim acabei escolhendo essa rosa aí, ó Achei que ficou bem bonita também, hein E amei, amigas Amei, então, a minha árvore Como ficou aqui em penduradinho Meu boneco de neve Aqui também no porta-pão Coloquei aqui na porta do quarto também, tá, gente Porque pra quem me acompanha aqui Sabe que sempre eu deixo aqui, né Uma decoração Então eu falei, ah, por que não, né, Brasil Eu comprei e coloco onde eu quero Então tá aí, gente Porque geralmente a gente coloca na porta de entrada, né Mas eu quis colocar aqui Achei que ficou bom Então Deu certo aí E aqui no cantinho do café Coloquei, então, esse outro Papai Noel Que tem esses pezinhos maravilhosos Penduradinho aqui As perninhas Sentadinho Achei que ficou muito lindo e delicado aqui O meu cantinho do café, gente Já deu aí um ar de Natal, né E essa toalha aqui também, né, gente Do Mickey e da Minnie Achei que ficou muito fofo Ai, que coisa mais linda, amigas Eu amei também, ó Como ficou Então Estou aí satisfeita, amigas Com a minha decoração de Natal Gostei bastante Espero também que vocês tenham gostado Amigas Deixa eu já falar pra vocês, né Porque pode acontecer essa dúvida Gente Eu gosto de rosa É a cor que eu amo Mas Não é a cor que me domina Eu domino a cor Por que que eu estou falando isso, gente? Porque a minha árvore é dourada com rosa E pode ser que tenha algum questionamento Ah, mas ela não gosta de rosa Por que que eu escolhi uma árvore rosa? Não, gente Eu amo rosa, tá Mas o rosa não me prende Tá Eu sou liberta Quando eu quero escolher outras cores E Ficou assim Eu achei que ficou muito linda E, amigas Eu estou assim plena Porque agora a cozinha está aí Toda limpinha E ainda com decoração nova de Natal Uhul, Brasil Amigas Deixa eu já falar pra vocês Vai chegar aqui muita novidade Cristaleira nova Decoração nova de docinho Esse mês sai Não falei pra vocês que dezembro eu ia fazer? Pois a minha palavra vai ser aí cumprida, amigas Vou fazer a decoração de docinho Só não sei ainda Eu acho que eu vou deixar É... Essa decoração Na verdade eu acho que eu vou fazer a decoração de docinho Ainda com a decoração de Natal Porque se eu tirar, né Antes não vai ter graça Mas eu vou ver aí como é que eu vou fazer, gente Mas vai sair esse mês, então A decoração de docinho Uhul, pode cantarem aí Aleluia Aleluia Demorou, mas saiu, né, gente? Mas também, né Teve todo aí um propósito Por que que eu não fiz? Porque cada hora aparecia uma coisa nova Pra eu fazer aqui na cozinha E eu quis fazer mês Pra quando vinha decoração de docinho Ficar aí por um tempo bom A decoração de docinho Com as coisas prontas na cozinha Então já se inscreve, amiga Pra você não perder a minha cristaleira nova Da sala de jantar E também a decoração de docinho Tá bom? Bom, vou ficando por aqui Namorando a minha nova decoração Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Princesas e meninos E tchau, tchau 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 Tchau